Música Madre Maria Tereza de Jesus Eucarístico deixou um verdadeiro legado em São José dos Campos O primeiro deles, o Instituto Pequenas Missionárias de Maria Imaculada Que está espalhada no Brasil e em várias partes do mundo Realizando um trabalho com escolas, creches, institutos, também com hospitais E o verdadeiro legado, ele foi muito além Onde suas filhas espirituais ensinam o povo de Deus a amar a Eucaristia e os sacerdotes Música Madre Maria Tereza de Jesus deixou em São José dos Campos um verdadeiro legado O primeiro deles foi o Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada Esta instituição hoje está espalhada no Brasil e no mundo E suas obras contam com creches, escolas, asilos e muitos outros trabalhos Nós começamos, a Madre começou com assistência aos tuberculosos Aqui em São José dos Campos E justamente por causa da tuberculose naquele tempo Que nem tinha tratamento específico Então de início era só o tratamento com os tuberculosos Depois começou uma casa de crianças Mas era para receber filhos de tuberculosos que iam para os sanatórios E essas crianças não tinham com quem ficar Então por isso começou uma casa com crianças também Que é a Casa Santo Inês aqui em São José dos Campos Mas o trabalho principal era este Depois com o tempo, quando já não eram mais tão necessários os sanatórios Então os sanatórios foram transformados em hospitais Então hoje nós temos hospitais Temos algumas creches, assistência às crianças E também casas de assistência aos idosos Trabalhamos também em paróquias Estamos com um trabalho novo agora lá em Barretos, na Santa Casa Onde as irmãs não trabalham diretamente com os doentes No tratamento de enfermagem Mas elas fazem um trabalho pastoral e de humanização É um trabalho novo, começamos no ano passado E está indo muito bem Também em Joinville tem outro hospital nesse estilo Mas o seu legado vai além Suas filhas espirituais, por onde passam Ensinam ao povo de Deus a amar a Eucaristia e os sacerdotes Realmente assim, é uma riqueza muito profunda O amor que ela sempre teve pela Eucaristia É algo assim que nos toca Que nos leva a ter sede também desse amor De amar também como ela amou Jesus na Eucaristia Então a gente vai crescendo dentro da gente Essa sede de conhecer quem foi a Madre Como que ela rezava Como que ela fazia isso Então quando a gente entra na congregação A gente procura as irmãs que conviveram com ela Para estar perguntando como é que foi tudo E a gente, pelo que as irmãs vão contando para a gente Confirma tudo aquilo que ela deixou escrito para a gente Então a gente dá esse cuidado Nós trabalhamos nos hospitais Nós trabalhamos em asilos Mas sempre focalizando o doente que está conosco Aqueles mais necessitados e mais humilde condição Que ela pedia tanto para a gente Então hoje a gente tem maternidades Tem creches também Porque tem os doentes espirituais nas creches Nas escolas Então a gente tenta fazer esse trabalho assim Com os doentes de um modo geral Mas principalmente no trabalho com os hospitais O trabalho das pequenas missionárias Hoje vai além da assistência A pessoas portadoras de tuberculose Em seus hospitais As pequenas missionárias Atendem a todos que necessitam E já contam com trabalho especializado Em muitos deles Este, por exemplo Que leva o nome de outro brasileiro Que pode um dia ser elevado aos altares Atende crianças E pessoas que estão realizando O tratamento de câncer A oncologia A gente tem oncologia aqui no hospital Nós temos a maternidade Nós temos a oncologia E assim Os pacientes Eles chegam A gente acompanha tudo Uma vivência deles Um desejo de se recuperar E a gente vai dando-se suporte Às vezes mais espiritual Do que O próprio tratamento Médico Clínico A gente está junto E De repente Quando um deles É chamado já Para a eternidade Isso sempre mexe comigo Não é um caso Os pacientes da oncologia em si Esse cuidado que a gente dá para eles Que a gente percebe A gente vê a maneira como eles chegaram Depois dos poucos eles vão Às vezes uns melhoram Mas a maioria Infelizmente não Pela própria doença Em si E você vê assim A família A gratidão O carinho A gente chora junto A gente vive toda aquela situação de perda Todo aquele luto A gente vai vivenciando isso com a família E E quando eles já não estão A família volta E agradece E chora com você E reza com você Para agradecer Pelo cuidado Por a gente ter estado junto Naquele momento final da vida Dando suporte Não só para o doente Mas para a família também Isso sempre que acontece Me mexe muito Gente A gente está fazendo aquilo Para o qual a gente foi chamada Isso te realiza muito Não é um caso específico Sempre que acontece isso Me mexe muito Às vezes até chora Nossa Nossa, mas você está chorando de novo Sem dúvida Porque cada caso É um caso especial Cada doente é um doente